Fala galera, beleza? Zelão na área com vocês, hoje nós estamos aqui, vamos iniciar a jornada nesse jogo chamado Pixel Cup Soccer Ultimate Edition, é isso que é um jogo de futebol aí no estilo pixel art, bacana, dei uma experimentada rápida nele aqui, vou começar um campeonato com vocês, cheguei a começar, mas não vou fazer uma nova série aí, tá? Ele tem aí a qualificação muito positiva, super top, tem o modo carreira, onde você pode iniciar do zero, cubri lá embaixo, todo ferrado, enfim, fora as partidas que tem a mais aí dos outros modos de jogo, né? Então aqui, ó, pra vocês verem que eu comprei, eu posso até escrever uma análise aqui do jogo, né? Comprei, tem a demo, tá? Ainda tem a demo pra vocês experimentarem, né? Então hoje vamos, é, experimentar aqui esse jogo top, vou entrar aqui na, no jogo, tá? Pra gente iniciar a jogatina, pera lá, mas antes, deixa o like pra fortalecer, vem comigo, se inscreva no canal, vem junto, vamos fazer o nosso canal crescer aqui pra gente continuar com esse trabalho, beleza? Vamos lá! É isso aí pessoal, vocês estão vendo aí, o, é, esse joguinho de futebol top, tá? No estilo Pixel Art, Pixel Cup Ultimate Edition, ó, a entrada de bacaninha, muito legal, deixa eu pegar aqui o controle, encomendei um controle do Xbox pra jogar, ó, aí ó, vai vendo, eu tenho esse, esse teclado, esse controle aqui, não tenho o costume de jogar de controle, mas no caso futebol não tem outro, né? Tem que ser, então, ah, já dá pra mexer, aqui ó, nós temos aí o jogo amistoso, torneios, torneios de festa, modo carreira, como jogar, ou seja, tem todos os estilos aqui, né? É, o que que a gente vai fazer? Vamos ir no modo carreira, vamos lá! Show de bola! Ó, vamos fazer, dá pra deletar? Dá pra deletar? Enfim, eu vou ativar situações, que que é isso? Habilita situações de decisão de gerenciamento, ah, vamos ativar, beleza, vamos lá! Já é uma história aí, tá? Deixa o like aí, pessoal, se inscreve no canal, temos que fazer algo, ou seja, é uma história, no modo carreira, assim como no futebol, né? Então, vamos lá! Aqui tá um diálogo básico, então, galera, desse aí, são os cabeças do time, né? A área administrativa. Se não conseguirmos ganhar o jogo, o prefeito vai nos despejar, ô, ok, o time tá na sarjeta mesmo. Precisamos de alguém que conheça o futebol, opa! A piadinha, mas não deixe conhecer esse clube, ou ele não virar, ou seja, o clube é ruim mesmo. Opa, acho que é conhecendo, conheço alguém que poderia nos contratar, beleza, quem será? Quem? Nossa, mano, alguém que poderia nos enganar, sacanagem, hein? Que loucura! Já deixa o like, nosso cadequinho de café? Olha o jeito que ele fala, olha lá, fala com o premiado, com o importante e premiado diretor técnico. Ele fala sozinho. Ô, louco, tem uma oferta importante. O que você diria que se ele dissesse que você pode ter 100% de controle de um grande clube? O cara é lógico, o cara vai querer, né? Vamos ver os detalhes por e-mail. Vamos lá, gente. Ó, situada, DT, assina o contrato que surpreende o mundo. Molo, quem, pessoal? A hora da verdade. Então, vou recepcionar o rapaz aí. O que? O que? É bom que ele assinou sem vir. Ou seja, já era o final, vai ter que... O que? Todo mundo riu da cara dele. Beleza, é nós no caso, né? O prefeito espera muito de você, ou seja, a gente vai ajudar a cidade, né? Sim, não se esqueça de que você assinou um contrato. Tá bom, beleza. Ainda bem que estamos no mesmo canal. Manza a obra. Opa. Aqui você pode digitar as... Digitar as visuais da sua equipe. Ok. Nome do clube. Eu vou aqui digitar no teclado mesmo, né? Esporte. É como eu fiz no outro save. Zelão FC. Esporte clube. E C. Zelão. Certo? Vamos pôr tudo em maiúsculo? Não, é melhor assim, né? Beleza. Vamos pôr o nome do estádio aqui, ó. Estádio... Santo Amaro. Que é o bairro aqui perto de casa. Beleza. Ok. Nome do estádio, ok. Zelão. Nome do clube, ok. Já está o que, meu querido? Editar bandeira. Tipo de bandeira. Como é que é o tipo da bandeira? Ah, lembrei. Espere aí. Aqui a gente escolhe os símbolos que vão compor a bandeira do clube. Parece umas cobertas aqui. Uns negócios meio chileno. Minha gata está miando, gente. Não acredito nisso. Vamos escolher qualquer um. Vamos escolher esse aqui. Beleza. A cor. Cor de fundo. É a cor das listras. Beleza. Preto. Cor 2. Vamos pôr um branco aqui. Branco. Cor 3. Preto, branco. Amarelo. Deixar assim mesmo. Beleza. E o emblema, né? Vamos botar um emblema bacana aqui. Vamos escolher. Uma caveira. Não dá para entender porque é pixel art. Um cogumelo. Um paz e amor. Um coração. Outra caveira. Caramba. Estrela. Asterisco. Vamos ver o que mais tem aqui. Que é isso, cara. É só swastika, velho. Cruz credo. Vamos ver. Uma âncora. Um ET, velho. Um ET de varichinha. Vamos usar a âncora. A cor do emblema. Ah, dá para mudar a cor do emblema. A parte interna. Deixa preto mesmo. Vamos ver como é que fica preto. Não, não fica legal não. Azul. Isso. Tá bom. O tamanho do emblema. Tá ótimo. Do jeito que tá. O emblema, beleza. Vamos editar os uniformes também, tá pessoal. Nossa, que uniforme horrível. Cara, eu vou por. As listras. O uniforme todo branco, cara. Não vai ter listas. Como não dá para a gente mexer nas listras. Beleza. O short. Claro. O controle aqui não tá muito bom. Já pedi um novo. Short preto. Beleza. Meia azul. Show. A meia azul deixa. Próximo. Próximo uniforme. Que é o do goleiro. Cor da camisa do goleiro. Vamos botar um azul aí. Deixa um azulão. Todo azulão. Vamos puxar para o lado de cá que é mais rápido, ó. Aê. E o short. Short é branco. Short branco. A meia, a meia. Vamos tirar essa meia amarela aí. A meia preta, mano. Deixa a meia preta. Diferenciado, garoto. O garoto. Aê. O próximo, o informe, é o de visitante. Vamos fazer o seguinte. Ele é da cor. Branca. Opa. Não, mano. Não é da cor branca. Melhor não. A cor totalmente azul. Tá ligado? Lista azul. Por que que eu coloco todo azul? Porque os clubes vêm cheio das frescurinhas. Short branco. Beleza. Deixa branco mesmo. A meia. Que a gente vai deixar. Brancas. Certo? Não sei qual é o rolê aqui das cores. Beleza. E o nosso goleiro. Que agora é a camisa visitante do goleiro. Mano. Vou deixar preto. Todo preto. Cor das listras preta também. Certo? Vamos fazer aqui. Cor do short. Azul. Cor da meia. Branca. O pão branco. O pão branco aí, velho. Fechou. A cor das luvas. O pão vermelho. Beleza. Beleza. Estamos terminando, pessoal. Vamos só mudar a cor da luva aqui do... Desse goleiro aqui. Que não tem muita... Eu vou deixar preto também. Falou que é a raiz, pô. Beleza. Fizemos aqui as cores. Editar jogadores. Editar treinador. Ahn. Deixa assim, né? Porque se for eu, no caso, eu sou meio carecão. Deixa assim. Capitão Rob. Cara, uma coisa que eu percebi... Eles misturam mulher com homem no time aqui. Mistura. Deixa eu ver aqui. Editar jogadores. Ó. Andy. Cor de cabelo. Cor da pele. Cor dos olhos. Voltar. Ué. Goleiro tem o número... Ahnão. É isso mesmo. Tá. Não vou mexer aqui nos times, não. Vambora. É. Vou confirmar. E vambora. Né. Sem... Demora que já deu um tempão aí, já. O time chegou. Olha que... Busão zoado. Pelo amor de Deus. Ó o Barbuxildo ali, ó. O quê? Ó. O time tá... Vocês podem ver aqui, ó. O time tá com joinha. Até que a... O clube tem uma graninha guardada. E o time tá neutro. Eu tô ali sendo aceita aí o coraçãozinho aqui, ó. De 50%. Vamos lá. A liga começa em breve. Vamos jogar na divisão D. D, hein. Se vencermos o campeonato, somos promovidos para a próxima divisão. Beleza. Se terminarmos entre os quatro do primeiro, nós classificamos para a Copa do País. Legal. Bacana. Bacana. Somos convidados a jogar homens todos, Chico. Desculpa, pessoal. Chegou a hora de tomar sua primeira decisão. Ok. Bora. Bora jogar. Vamos jogar. Beleza. Dá pra jogar. Equipe 2. Vamos mudar a camiseta. Deixa assim mesmo. É... Equipe... Aqui a minha equipe. Equipe 1, né? Equipe da casa. Estratégia. Vamos pôr... É... Deixa a estratégia normal. Equipe A. Na verdade, ó. Você pode selecionar aqui. Equipe A. Equipe B. Equipe C. Deixa a equipe A. A formação. Vamos ver a formação. 4, 4, 2. Tá bom. Deixa 4, 4, 2. Não vou mexer. Então, bora pro jogo, né, né, galera? Vamos lá pro jogo. Vamos. Tá aí o controle. Algo de cara ele já mostra que é um controle do Xbox. Não sei se você coloca outro controle aqui, ele vai mostrar, mas tá aqui. O X. É o chute. O A. Passe. Me mudar do player. A B. A habilidade do jogador. E o Y. O goleiro. Caramba, mano. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente vai bem nesse primeiro jogo de amistoso aqui, hein. Toca aí. Misturado, mano. Tem mulher no meu time. Ó o barbudo do time. Parece o gol. Ó. Vai. Ô, Juiz. Sai do meio. Não, mano. Tem ninguém na lateral, não? Tô achando que tinha. Nossa, velho. Segura aí, goleira. Putz. Que vacilo. Ó, Juiz. Eu penso que o Juiz toda hora, é. Segura. Escanteio. Não tô pegando. Não peguei o jeito. Mal eu joguei esse jogo. Tô jogando aqui com vocês, pessoal. Tira, 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 tira. O goleiro. Nossa, tomamos o primeiro gol, hein. Deu ruim? Deu ruim, galera. Ó. Cabeçada, hein. Venceu as águas, o carequinho ali, ó. Vamos lá, gente. Bora pra cima. Vai, Andy. Passa a bola. Ué? Eu não queria fazer isso. Nossa, tirou bem na hora. Ai, velho. Ah, mano. Pelo amor de Deus, chutou muito mal. Ih, segura essa bola aí, mano. Ixi. Como é que é sua, goleira? Meu Deus, velho. O que que ela fez? Sozinha. Ou será que foi eu? Eu dirijo o goleiro. Opa, eu não sabia que ela saía. Toca a bola, galera. Vamos, 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 vamos. Cadê vocês? O cara vai cansar. Ixi. Não tem ninguém, mano. Gol. Isso aí, moleque. Oh, tá atirando, tiozão. Lucas. Sobrou pra ele. Olha lá. Chutou, espanou. Olha lá, zaga. Bateu a cabeça, ele meteu o carrinho e chutou pro gol. Tem pra ninguém. Lucas na cabeça. Meu primo Lucas. Abraço, Lucão. Tá nóis na frente. Opa, falta. Meteu falta aí já, hein. Vixe, velho. Arrobalheira. Coleirão. Segura essa onda aí, meu filho. Isso. Boa. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos, mano. Não, filho. Filho de Deus. Passa pro Barbudinho. Passa pra Smurf. Nossa, cadê a spawn? Cadê, 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 cadê? Gol. Eita, laia. Quem que é? Quem que é a mina? Vamos lá. Igualdade geral aqui, ó. Time misto. Pegou o rebote lindo, hein. O goleiro spawnou. Sobrou pra ela ali a zaga. Respanou. O goleiro tomou esse gol, hein. O goleiro... O goleiro frangou, hein, galera. Vamos lá. Começamos bem, hein. Já viramos o jogo. Puta que lá, mamãe. E aí, mano. Toma vergonha na cara, velho. Ixi. Mano, a menina até que agarra bem. Não vacina não, mano. Impedimento, velho. Oh. Vamos. Vai pra paz, Smurf. Toca a bola. Isso. Vai pra dentro. Chuta. O gol. Ah, moleque. Que vinho. Trevor. Vai. Trevoso. Ó. Que bela. Que bela jogada. Jogou no meio. Espanou. Nossa. No cantinho do goleiro, hein. Virou. Virou. Virou o passeio. Vai, maluco. Vixe. Tem ninguém. É nóis. Ó. Nossa senhora, mano. Que que é isso, tisão? O time inteiro, hein, mano. Tá fazendo gol, hein. Rob. Eu nem vou fazer o replay agora. Vamos direto. Já que é só um amistoso, né. O bicho vai pegar daqui pra frente. Opa. Fim do primeiro, cara. Primeiro tempo. Já tá 4 a 1. Poxa. 79% de bola, meu. Chutes a gol. Como assim, velho? 0, 0. 8, 8. Vamo lá. Olha eles entrando. Que da hora em campo, ó. Que top, meu. Eu vi. Não tá mostrando aqui pra vocês. O... Peraí. Olha lá. Tá cortando a tela. Peraí. Agora sim, pessoal. Olha lá. Não tava mostrando inteiro, né. Vai, 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 vai. Esse cara. Porque tava cortando a imagem. Eu não percebi. Pega rebote aí, filhão. Isso, ó. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Ixi. Mal demais. Tá louco. Ih, mano. O goleiro tá em choque. O goleiro tá em choque. Ixi. Ixi. Agora vamos tomar um gol, hein. Se não tomar esse... Ixi. Olha o negão, mano. Ixi. Segura. Tira de meta. Ó. Toque de bola é fino. Ixi. Foi só eu... Opa. Elogiar. Meu controle não é igual. Já fiz o pedido de um. Tá louco. Não dá não. Eita, pô. Não tem ninguém na área pra dar essa cabeçada. Pega, filhão. Isso. Ih. Vai, Lucas. Vai que é sua. Boa. Vai, filhão. Tomou. Muito forte. Não vai pegar. Tá lateral. Tá vendo? Tá aparecendo agora pra vocês aí ali. Ah. Embaixo aqui. O... Eita, porra. Cadê o povo? Aqui não tá. Gol. Uf. Tá aparecendo o banco de reserva. Vamos lá. Cabe essa vergonha aí. Ih. Já tá dando gol de graça pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá primeiro jogo, galera. O time aí não é páreo pra ninguém, não. Não é nem parâmetro. Vamos encontrar uns outros dois aí, tenho certeza. Não adianta ficar felizinho, não. Opa. O goleiro deu uma bela defesa agora, hein. Ó. Ixi, goleirão. Tá louco. Tem um câmera bem ali. Que da hora. Ixi. Gol Chocolate Vambora, jogo treino Nossa, vai lá, vai, vai, vai Ixi, que chute mais Desmanzelado, velho Agora sim, vai, vocês merecem um pelo menos, vai Mais um, né Nossa, velho Que bique, hein Cadê aí, Pamela? Tá impedida Opa Nossa, velho O time tá jogando demais, o time, velho Ah, Pamela Passou direto, hein, Pamela Tá louco Uh, velho Caraca, mano Passou por todo mundo Gol Na trave, meu irmão Cê é louco Cê é louco, velho Ixi, passou reto Coleirão Coleirão tá aceitando tudo Até cheque Esporte Clube Zelão detonou, hein Beleza, galera Não é parâmetro Mas vamos lá Beleza Aqui você pode ver o status dos seus jogadores Após a partida Em particular a experiência de XP, né Que é o XP de cada adquirida Tá, beleza Beleza, vambora Teve uma guerra sem armas Ó, louco, mano Olha lá Aumentou o meu nível ali, hein Pelo que vi Me parece que alguns ajustes a serem feitos na equipe Antes do próximo jogo Tá No último jogo Aconteceu que muitas bolas Ficam chetearam no jogador E você tem Que melhorar as suas habilidades Beleza Escolha o jogador que tenha jogado a última partida E já tenha alguma experiência acumulada Vamos lá melhorar Tá Tá, tá mandando um fake pegar esse Use o XP ganho para comprar habilidades Ahn Total de XP 166 Tá Controle da bola Gente, eu gastei tudo já, mano Não tem mais nada Quanto é que custa isso aqui Custo 220 Ahn Tá Então, beleza Barbudinho já deu aí Vamos lá Existem muitas situações que surge na equipe No clube que exige que você Enfim Agora que temos algum dia Devemos criar uma horta Para tomar suas decisões Ok Vocês viram lá que diminuiu, né Chegou a hora de jogar nossa primeira partida na Liga D Vamos lá, hein Liga D, rapaziada Cerveceiros versus zelão Tá aqui Tá aqui Beleza 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 Certo, vamos logo Tomou Olha como é diferente Olha como é diferente Ih, mano Já tomou um gol Já tomou um gol Já tomou um gol Por que esses dois caras Ficou plantado ali Não foram pra cima Olha só Eles plantado lá É o de Vale a cação, velho Vamos ver Vamos ver Vamos desanimar Ixi, já tomaram Ixi, já tomaram Tá vendo como aquele clube Não dá pra dizer Que nós estávamos bem Vai, mano Vai, barbudim Vai, barbudim Ixi, tomaram Hum, vai, 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 vai Tire de meta Vou ter que mudar meu time, hein Ele está no normal Toma essa bola Toma essa bola Vai isso, mano Isso, bonito Ô, barbudim Papai smurf Nossa, mano Tá cheio de zaga Vai, vai Deixa ele passar Geral Vamos, vamos, vamos Ah, terminou Impedimento Como, mano Cê é louco, pai Fazer o seguinte, mano Vou mudar A mentalidade Do time aqui, velho Não está muito legal, não Ó, ofensivo, ó Vamos pro ofensivo, tiozão Metei gente aí Nessa linha Ixi O que aconteceu, ó Batei na cabeça do cara ali, ó Ixi, vacilei Puta que lá, bamba Ufa, mano Vai, mano Só tem um negão agora, hein Impedimento Dei sorte, mano Dei muita sorte, mano Muita sorte Cadê a galera? O fim de botar o time Isso, mano Vai, vai Cadê alguém pra me ajudar? Hum Vamos, gente Acho que ele não é tão dinâmico Quer dizer Os jogadores Não ajudam muito Boa 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 Toca a bola, fariseu Pugou Pugou, 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 pugou Ai, moleque Que é isso, cara Mentira Pra que esse tiro de... Esse... É... Tá uma câmera lenta da bexiga, mano Eita, porra, mano Os caras não tão pra brincadeira, não, mano Vamos tomar uma derrota aqui agora, hein Ixi, vem logo é quatro pra cima Gol Ah, lá Ah, mano De cabeça, moleque Ah Ó Papai Smurf na linha de fundo Chutou E a mina ali mandou a bola, hein Pra dentro No fundo do gol Nossa, tiozão Segura aí, mina Pelo amor de Deus, cara E aí, mano Boa Isso, moleque Pra cima dele Viramos Porra A mina tá estourando, mano Não, é mina, mano É o Trevor Que mano é mina, mano O Trevor fez dois gols, mano Ó Que bolão Ó que enfiada de bola ali, ó Ixi Deu logo Ué Mudou o boneco Ué Entendi, foi nada Mas beleza O importante é tá dois a um Pegamos 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 eles Vai, negão Escanteio É nóis na fita Isso Lança boa Lança boa Nossa O gol Filho de Deus Nossa, mano Os caras tá sofrendo agora, hein Mano Ataque total Mais pro canto Mais pro canto Gol Vixe Goleiro É louco, tiozão É isso aí, Lucão Que cobrança 3x1, mano Segura a onda Bora Olha lá Virou festa Virou festa Ixi Filho do tempo Ganhamos a nossa primeira, galera Ganhamos a nossa primeira Tá aí Primeiro Primeira partida Que nós fizemos Ganhamos Moral pro time Olha lá 9 chute-notes Contra 6 delas 62% de bolas Sem cartões Sem faltas Dois escanteios também Com um deles Sendo gol Inclusive, hein Vamos dar uma olhada O que que esse povo Vai falar, hein Ah, mano Não, não, não Terminou não Tô vacilando, hein Pensei que já era o segundo tempo É o primeiro, cara Vamos lá, vai Foi mal, galera Putz É 3x1 só no primeiro Segura a onda Epa Nossa Ixi Nossa Rebote Top Mano aí, ó Goleiro Fuzilado Vacilou Pulou Sobrou pra ele De prima Sem conversa, filhão É nóis que vai É nóis que voa Ó Tomou Vai, Pamela Aparece pro jogo Isso Nossa, tiozão Só dá a gente Cabeçada Nossa Nossa Tiozão Isso Boa Vai, Pamela É o papai Papai sacuda, hein Cê é louco, mano Passou muito perto Ó Ó, os caras Tão batendo cabeça Também Será que rola esse negócio De pressão O time tá jogando Muito bem, mano Vai, Trevor Cê merece um golzinho, hein Mano Você vê que ele já fez um gol, né Pega a bola Pega a bola Ó o Carlos Carlos zagueirão Zagueiraço Vai, Alex Bolão Gol É, impedimento Como, cara? Deixa eu ver Spalmou o goleiro É, não sei A nova regra do impedimento É assim, né A nova não, né Que jogo, galera Isso é louco Goliada Ixi, mano Ih Ih Vai, goleira Nossa A goleira deixou passar esse gol, mano Vacilou, hein Fia Passa aí, filhão Passa Cadê o papai smurf? Ô, zagueirão Faz comigo, não A mina tá cansada, mano Eita, porra Sai com a bola Ah, não, não, não Esqueci, mano Esqueci Que não pode sair da área Que ela joga a bola na mão No pé, quer dizer Que vacilo Sai com ela, ó Botou no pé Perdeu a bola Na verdade Eu toquei errado, né Tá, tá Tá, tá Difícil, hein, cara Os caras acreditaram Hum E aí, juiz Vai deixar por isso mesmo? Ué Ó Ué Ué, por que que Entendi Foi nada Pega essa bola Só vacilo Mano do céu Tomamos três gols aí, ó Três gols, mano Vacilo total Vai, Pamela Resolve pra nós aí, véi Pega, pega Essa bola é nossa É a bola é nossa Vem, vem, vem Alguém Alguém receber Deixa não Isso, Carlão Puta que labamba, mano Então falta tomar Ai, véi Pô, impedimento Como impedimento, mano Entendi Foi nada Puxa Esse jogo é doidão, mano Roubaram, hein Impedimento no meu campo Mano, deixei empatar Tiozão Não é possível Um negócio desse Mega injusto Tá louco Vacilo, mano O goleiro entregou Dois gols Aí, fácil Nossa própria partida É o contra A próxima partida Beleza Ele gosta do frio Eles realmente gostam De treinar no inverno Tá bom, né Fazer o que Situação de segunda Abicilada a horta Atraiu muitos pássaros Ai, foda Ok, né Tá bom, meu querido Que raiva, cara Bom, pessoal Valeu por estar comigo aqui até agora Esse foi o primeiro vídeo Dessa série, tá E vamos no próximo vídeo Vamos nesse próximo jogo aqui Contra os vikings Né Vamos ver Qual é que é Tá Então Acompanha aqui comigo Deixa o like Se inscreva É nóis na frita Irmão Irmã Zero na área Valeu Falou Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau